Ah, que linda a crush do Blue, olha que fofa, olha que linda, e bonita. Fala com ela Blue. Opa, vai cair assim Blue. Depois sempre passa o seu WhatsApp, que aí eu mando para você. Tá calor, vai dar um tibum. Pode correr. Patinho, vamos ali para dentro, eu gosto de ficar ali dentro. Eu também. Eu até vim com um tênis não muito apropriado, mas tudo bem. Esse tênis eu vou trabalhar com ele depois. Oi, você vai trabalhar? Com esse tênis amanhã, é. Ei, tibum. É que aí assim ela capaz de entrar. Chegou na piscininha. Ei, que delícia. Até com a orelha virada já. Olha, quando ele entra. Se eu jogar o tamarindo para ele, ele vai ali no meio. Olha. Olha. Let's me diga. Eu vou passar. Eu vou passar. Obrigado.